Você quer se inscrever em todas as aulas? É, menos jiu-jitsu. Acho que eu não levo muito jeito. Mas de resto, acho que eu tô precisando de tudo, né? Bom, todo mundo precisa de exercício, né? Faz bem pra saúde. Só tem um problema, né? Eu acho que pra essa quantidade de aulas, não vai fazer bem pro seu bolso. Não, não, pode deixar. Eu já falei com a minha mãe, ela disse que paga tudo. E como ela disse, isso é um investimento. Ah, então tá ótimo. Seja bem-vindo a Malhações. Se você quiser, pode começar as aulas agora mesmo. Poxa, eu quero sim. Ah, droga, eu tinha esquecido. Eu não tenho nenhum colar. Você não sabe nenhum lugar aqui que venda, não? Claro, ali na videolocadora, ó, com a Magali. Ela tem umas malhas lindas, você vai adorar. Obrigada. De nada. Por favor, a Magali? Sou eu, por quê? É que eu queria uma malha. Ah, uma malha. Deixa eu ver bem você. Dá uma voltinha, dá. Hum, dá outra voltinha, dá. Hum, eu acho que eu tenho o morelito definitivo pra você. Vem cá. Dá uma sacada nessa malha aqui, ó. E aí, gostou? Adorei. Você não está um pouco pequena, não? Você não tem uma outra maior? Não? Que isso mesmo? Se eu tivesse, eu não deixava você nevar? Imagina pra que se esconder se você tem a chance, a oportunidade de botar pra fora a vontade intrínseca que toda mulher tem de desfilar um pouquinho de pele por aí. Ah, o caso não é um pouquinho de pele. É um monte de pele. Ai, não. Não tenho coragem de andar com um negócio pequeno desse por aí. Coragem. Você está me falando de coragem. Sabe por que você não tem coragem? Porque a sociedade, a sociedade é hipócrita, é isso. Vocês é que são hipócritas, é isso mesmo. É, mas a sociedade, é. Eu sei, eu me descontrolei um pouco. Onde é que eu estava mesmo? Ah, sociedade, a sociedade é que é hipócrita, sabe? Não deixa que as pessoas se divirtam como elas podem. As pessoas que estão fora desses padrões pré-estabelecidos de beleza não podem, não podem curtir a vida sem traumas, né? Imagina, imagina se Marianne Sorgebrecht pensasse assim, ela não ia ser o sucesso que ela é. Quem? Marianne Sorgebrecht. É uma atriz alemã, gordinha assim, olha, gordinha, mas muito mais sensual, com muita magrela por aí. Não, isso sem contar com a Cat Bates, né? Que é um escândalo, ai. Essa também é atriz. Também é atriz. É linda, atriz milionária, famosa, poderosa. Ai, alguém precisa de mais pra ser feliz? E eu? Preciso de menos. Menos de seis quilos. É. Ah, mas você é tão lindinha. E aí, vai levar ou não vai? Não, gente, vocês não vão acreditar, não. Imaginem só que depois de tudo, ele ainda voltou pra dentro da boate, me pegou pelo braço e disse que eu tinha que ficar com ele de qualquer forma. E você ficou com ele? Claro que não, né, Nani? Imagina se eu, Juliana, super vitaminada, linda e louro, ia ficar com aquele bolo fofo, né? Nunca. Ai, gente, também não posso fazer nada, né? Ah, não vinha pra lá. E me conta, quem pegou quem afinal, gente? Eu fiquei com o Xande. Foi variar um pouco, né, Nani? Lógico. O Guto ficou com a Carol. E, gente, não, vocês não sabem. A Carla ficou com aquele morenaço de luz de novo, aquele que ela falou aqui. Eu tô mal? Não, imagina, querida, você tá ótima, mas tá ótima, linda, linda. Olha, escuta uma coisa, você com essa malhazinha, apertadinha desse jeito, tá simplesmente um pão de ló. Um pão de ló, filiana. Ah, gente, foi a coisa mais parecida com o bolo fofo que eu comprei.